Rio das Ostras é um município da região litorânea do estado do Rio de Janeiro. Faz divisa com os municípios de Macaé, Casimiro de Abreu e Cabo Frio. Emancipado em 10 de abril de 1992, Rio das Ostras tem hoje cerca de 160 mil habitantes. O município ficou conhecido no mundo todo, graças ao Rio das Ostras Jazz e Blues Festival, que é o maior do gênero no Brasil e um dos maiores da América Latina. Desde 2003, ele tem acontecido, onde comparece grandes nomes internacionais do gênero. Dentre as belezas do município, a Costa Azul oferece uma das mais belas paisagens do litoral fluminense. Música 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 O canal Pereirinha e Drone agradece sua companhia. Música Música